Voltamos com o quarto e último bloco do programa Despertar da Consciência, mais precisamente o despertar da mente, né? Com certeza, a mente que não mente. Sebastião, nós falávamos dos embaraços, né? Mas quais são esses embaraços que eu posso causar a mim mesma? Embaração da própria mente. Porque nós costumamos acusar a área sexual como se ela fosse os órgãos. E falando que isso pode nos perturbar, nos levar a estados deprimentos. É certo que os órgãos fazem um papel no ato sexual, mas o que precisamos educar de fato são os nossos olhos, os nossos desejos. Desejar alguma coisa não é uma coisa pejorativa. Agora, levar a efeito que eu desejo, aí pode ser. Porque os meus olhos registram, os meus sentidos, um espécime onde eu elejo como um objeto sexual. Mas esses desejos, que é uma entidade tomando a forma correspondente, agora eles vão ser elaborados na mente. Porque o desejo é uma alavanca que move o sentimento, uma emoção, porque eu quero estabelecer uma fantasia para levar a efeito esse ato sexual. Agora, a mente está sendo acionada para construir isso. Não é ela que determinou isso. Os meus olhos físicos, uma atitude instintiva, um mecanismo de sensações, de emoções, um vazio existencial, onde eu não estou preenchendo no meu relacionamento, porque eu acho que o outro tem que me preencher. E agora eu quero buscar o proibido, que dá uma adrenalina, alguma coisa. Eu acho que isso vai preencher. Agora a mente vai começar a trabalhar para atender essa petição. Se a consciência não está ativa, atuante, ela vai deixar passar esse cenário, porque agora esse mecanismo, essa energia é tão densa, a energia sexual, que ela pode ensiguecer todo o universo perispiritual, o universo da alma encarnada, inclusive, que não dá conta de gerenciar a situação. O eu individual agora vai ser preenchido com outros cenários, e a mente vai ser perturbada de tal forma que eu só vou pensar naquilo, como alguém costuma dizer no popular. E agora ela está sendo escravizada para suprir essa realidade. É assim como quando eu faço num relacionamento onde eu quero a atenção do parceiro. Eu quero o parceiro porque ele é o meu marido, ele é o meu namorado, ele é o meu filho, pode ser também, ou uma realidade que eu tenho a posse daquilo. E ele precisa viver para atender os meus vazios existenciais. Eu quero que o meu filho seja médico porque eu não fui. Eu quero me satisfazer, preencher esse vazio no meu filho, eu quero planificar-se na minha filha, ou nos meus parentes, ou em alguém que está à minha volta. É o sentimento possessivo, né? Exato. Agora, esses obstáculos, outra vez, a mente vai ser escravizada porque o filho criando fantasias, situações, e o pior agora, já que você perguntou, onde meu pensamento está, aí estou eu. O filho está na faculdade, eu estou pensando, eu estou lá. E às vezes estou perturbando esse filho, essa filha, esse parceiro, aquela parceira, ou o objeto sexual, ou seja lá o que for, onde meu pensamento se projetar, aí eu estou com as minhas sensações, com os meus instintos, com as minhas obsessões, com tudo aquilo que eu levo nesse cenário. Então, nós vimos, tanto na área sexual, quanto nessa dependência psíquica, emotiva, a mente está sendo escravizada, ela está criando uma situação para atender uma realidade, e está fazendo essa petição. E se eu não tenho os valores morais para resistir a esse convite, porque aí é a nossa resistência moral, só a nossa parte moral nos dá a possibilidade, e o conhecimento ampliado de resistir a esses arrastamentos dos instintos ou do corpo, das sensações, emoções e sentimentos, ou do perispírito, e de outras realidades que esta alma está tentando gerenciar, porque ela é um ponto de autoconsciência pura, para ser trabalhados, ressignificados no universo do eu individual, com o auxílio agora dessa mente iluminada pelo saber, e também liberta pelo reto viver. E quando ela é iluminada pelo conhecimento, que pode começar, como Joana nos ensina e nós falamos em outros programas, as boas leituras enriquecem a mente, de referenciais de como fazer o adequado. Acalma o coração, acalma todo esse universo que está excitado por conta das ofertas do meio, ou daquele prazer fácil e rápido. Estimula o progresso, existe no fundo de cada mente, que eu acredito que o fundo da mente só pode ser o Cristo interno, a consciência imortal, uma vasta rede de progresso e de sublimação, que são os únicos mecanismos que vai me dar a planificação, porque eu posso ter um ato sexual, o orgasmo dura mais, o máximo absurdo, 15 segundos, de 4 a 15 segundos. Eu posso ter um prazer a curto prazo, e depois uma dor de consciência a longo prazo, porque tanto o corpo, quanto o perispírito, todo esse cenário vai ficar torturado, e a mente mais uma vez vai ser escravizada, porque é na mente que eu vou elaborar a culpa, para esfacelar os meus veículos de expressão, porque aí eu vou querer me castrar, por ter feito a situação, eu fui infiel, fomos infiéis à nossa própria realidade, às vezes ao parceiro, se ele levar por esse lado, ele vai estar também num processo de autopunição, ou de autofragelação, ou até num processo de enfermidade, que pode levá-lo à autodestruição. Agora eu percebi que eu traí a minha própria consciência, porque eu devia ter consultado a minha consciência, se aquela petição dos meus extintos, desses vazios existenciais, deveriam ser preenchidas com algo de fora, ou com algo de dentro, com algo que eu vou construir, ou com algo que eu vou trazer pronto. Então, relacionamento amoroso, o ato sexual é algo nobre, mas eu preciso levar a efeito, com amor, todos esses mecanismos. Quando eu exijo, como alma encarnada, que o outro preencha o meu vazio, eu estou adiando a minha própria felicidade. Quando eu almejo construir a minha própria planificação, a partir do auto-amor, e eu preencho todas as minhas necessidades fisio-psíquicas com esses cenários, a partir das ideias nobres, dos pensamentos nobres, das atitudes que eu quero levar a efeito. Sebastião, tem um trecho aqui, que fica na página 162 do nosso livro, que diz assim, é imperiosa, a recomendação aos mais cultos, no papel de orientadores e professores, sempre deverão ir ao encontro dos menos cultos, e orientá-los como alunos ou parceiros, no caminho da ascensão, a fim de acelerar o processo evolucional de todos, indistintivamente. Nesse sentido, a severa Emmanuel, que somos auxiliados quando auxiliamos. Eu faço e recebo. É indistintamente. Então, quando eu me proponho, ou quando eu proponho fazer alguma coisa a benefício do meu semelhante, já que o bem de todos é o eterno princípio, eu começo a receber os referenciais, tanto da minha consciência, porque sou eu, a alma encarnada, que estou enxergando com os meus veículos de expressão, aqui com o universo físico e perispiritual. Então, a alma encarnada está enxergando essa realidade, ou a partir desses parceiros, está propondo esse auxílio. Nesse momento, eu vou consultar a minha consciência, em auxiliando ou desejando auxiliar o meu semelhante menos culto, eu vou auxiliar, porque eu vou suprir de referenciais com as minhas próprias propostas, ou com os meus próprios potenciais, ou com outras frequências, ou orientadores, já que eu estendo a mão em quem está na retaguarda, alguém me estenderá quando está na dianteira. Mas isso desde que eu estenda a mão, sem olhar a quem, né? Sem olhar a quem, isso precisa ser melhor compreendido. E se o outro não quer ajuda? E eu vou estender a mão sem esperar gratidão, gratificação, reconhecimento ou aplauso. Agora, eu preciso olhar a quem? Sim. Porque, de repente, eu vou tirar o bife do urubu. Então, eu preciso ver a necessidade do outro. Por isso que é auxiliando que somos auxiliados. Primeira coisa, o que o outro necessita de fato? É o náculo de pão? É a roupa? É isso ou aquilo? Ou ele precisa de informações, de exemplos, para libertar-se? O próprio Emmanuel nos ensina numa lição chamada Dever e Caridade. Dever é vestir o nu com a sobra do pano que está no nosso armário. Caridade é vestir o com novas ideias à luz do exemplo pessoal. Então, eu preciso posicionar se eu quero auxiliá-lo de fato, que é dar aí as condições para que ele ganhe o próprio pano, a própria roupa, ou se eu quero mantê-lo na dependência. Por isso que eu preciso fazer o bem sem olhar a quem no sentido de não esperar reconhecimento, gratificação, gratidão ou qualquer coisa. Agora, eu preciso ver quem é que deseja ser auxiliado, porque tem alguém que quer manter-se na dependência, quer nos escravizar, inclusive, porque eu já fiz isso muitos anos, doando cesta básica, sopa, isto ou aquilo, e percebi que eu mais prejudiquei do que auxiliei. Isso é útil, isso é nobre em situações X ou Y, mas não em todas as situações, principalmente mantendo os seres saudáveis na dependência, quando qualquer um de nós podemos trabalhar. A nossa irmã Goretti, a quem dedicamos essa série inteira a ela, é um monumento vivo, é um referencial, porque ela é tetraplégica e faz um auê com o movimento espírita na região de Grajaú, lá no Maranhão. Ela coloca todo mundo a se mexer e ela mesma é tetraplégica e não está queixando-se da vida, é um exemplo de vida para todo mundo e nós podemos fazer o mesmo, pelo menos, a começar pelo desejo sincero de ser útil. Emmanuel, então, nos deu a receita, mas será que nós vamos saber aplicá-la, saber auxiliar o nosso próximo? É só lembrar de Paulo de Tarso, diante da situação, lembra de Paulo e questiona ao seu Cristo interno em primeiro lugar. O que queres que eu te faça? Porque tudo que eu fizer a um dos meus mais pequeninos ou a um ser externo é a mim mesmo que estou fazendo, é ao Cristo que estou fazendo. Porque ele falava tudo que eu fizer a um dos meus mais pequeninos ou meus irmãos mais pequeninos é a mim que está fazendo. Se for no nosso caso, no nosso universo, qualquer célula, qualquer fragmento de nossa realidade física vai refletir na nossa consciência. Ou qualquer interação com o meio externo também vai refletir no nosso cenário interno. Ótimo, Sebastião. Muito obrigada pela companhia e pelos ensinamentos. Nós é que agradecemos ao telespectador, a você, a TV Mundo Maior, as afiliadas e muita paz, muita luz e até a semana que vem. Um forte abraço, muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Até o próximo programa.